Música Certa vez perguntaram, não sabe, e se pertencem todas as escrituras sagradas? E ele respondeu, se permanecessem as bem-aventuranças, a família religiosa ainda sobreviveria e teria chance de se retirar. Toda a família passa por dificuldades, mas se estivermos com uma ação puro, voltado para Deus, as dificuldades se tornam pequenas diante da presença de Deus. Sejamos pobres e espírito, manso, justo e misericordiosos, pois o Senhor enxuga todas as lágrimas daqueles que sofrem. Música Ruth, você é um gênio, hein? Tirou dez e quase todas as matérias, sabe tudo. E ainda fica aí quietinho e caladinho, ri da cara dos outros que tiraram notas boas. Mariana, eu não sou um gênio, eu estudo muito, por isso tiro notas boas. Você ou qualquer um de nossos colegas também podem tirar notas boas. É só fazer como eu, estudar bastante. Não é bonito querer ser melhor dos amigos, eles ficariam tristes comigo. Nossa, Ruth, você é uma pessoa pobre de espírito, tão boa, tão humilde, tão modesta. Eu aprendi muitas coisas boas com você e fico até com vergonha de falar desse jeito com você. Desculpa. Não precisa perder desculpa, Mariana. Eu entendo você. Que bom que você viu que estava errado. O importante é você saber que errou e fazer de tudo para ser uma pessoa melhor. Fazer coisas boas todo dia. Assim, todos vão gostar muito de você, como eu. E Jesus vai ficar muito feliz com você. Nosso dever é fazer o bem, até parece que eles fazem mal. Sabe, eu ando muito cansada. O pai e a mãe trabalham o dia todo na roça, debaixo daquele sol quente. Vejo cansaço nos olhos deles. Queria tanto ajudar eles, mas não posso. Verdade, irmão. Eles nos amam muito. Só que eu amasse bem. Precisamos ser mais convencidos. E o pai sempre diz que devemos ser misericordiosos. Como o pai do céu. É. Mas aqui no caso, está tão difícil. Dá uma olhada nas nossas irmãs que querem nada trazendo. Só gostam de festas e baladas. Não vai em igreja. Não fazem nada. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Nem estudar eu consigo direito de tantos serviços que tenho que fazer. Calma, amada de Deus. O Senhor nos ama. Ele vai nos recompensar. Vamos esperar em Deus. Um dia tudo vai mudar. Felicita, pai, mãe, saudades. Oi, minhas filhas. Como estão? Estamos bem, papai. Estamos arrumando para irmos numa festa hoje. Festa hoje? Que isso? Hoje é quarta-feira. Que festa é essa, minha filha? Mãe, é pra galera da facu. Minha filha, e a faculdade amanhã cedo? Como vocês vão fazer? Benção, mãe. Benção, pai. Deus te abençoe, Maria. Que foi, filha? Pai, essas meninas não fazem nada. Ficaram o dia todo se arrumando para essa festa. E eu aqui, trabalhando até agora. Não acho justo elas saírem à noite para se divertir. Pergunta à noite. Elas não fizeram nada. Verdade, pai. Elas não ajudaram em nada. Boa, chata, invejosa. Nós vamos sim. E você vai ficar. Pode parar com essa briga. Doroteia, Lucinda, Mariana e Ruth, venham aqui agora. Filhas, a vida não é assim. Não quero saber quem tem razão. Vocês são irmãs. Eu e sua mãe trabalhamos o dia todo para dar o melhor para vocês. Quando chegamos em casa, é assim que nos recebe? Cadê a pureza dos corações de vocês? Somos uma família de Deus. Nós temos que amar, ser misericordiosos, pobres de espírito, porque a palavra de Deus nos alimenta. E a nossa alegria vem de Deus. Pai, por favor, deixa a gente sair. Então, minhas filhas, hoje não tem festa. Vamos ficar todos juntos. A Doroteia e a Lucinda lavam as bolsas do jantar, enquanto Mariana e Ruth descansam. Vamos viver em harmonia. Chega de brigas. A nossa família tem que ser uma rocha firme. Nada pode nos abalar. Pois o nosso alicerce é Deus. Um dia vocês vão entender que queremos o melhor para vocês. A Doroteia e a Lucinda. A Doroteia e a Lucinda. Obrigado.